A empresa é uma empresa de pesquisa do agronegócio do país, representa conhecimento acumulado esses 40 anos que propiciaram um grande impulso no desenvolvimento do agronegócio do país, representa uma imagem do Brasil presente na pesquisa do desenvolvimento agronegócio do agronegócio, representa a possibilidade do país continuar ampliando, não entendo, ampliando as vantagens comparativas e competitivas no uso dos seus recursos naturais, particularmente o solo, as aves, e para manter essa tradição no Brasil como uma potência agrícola, não só produzindo alimentos e culturas energéticas para o consumo da população brasileira, o potencial exportador de alimentos por nutria e energia para o mundo, e a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são fundamentais na manutenção e na avantagem dos potenciais recursos naturais do Brasil. E isso que a Embrapa tem possibilidades no emprego do governo, uma pesquisa direcionada aos interesses do desenvolvimento nacional com sustentabilidade e promovendo a integração potencial das diversas regiões e da sociedade regional. a pesquisa da Embrapa tem possibilidade de adaptação e incremento da produtividade de culturas alternativas, tanto alimentares como energéticas, com as diversas características do território nacional, como de clima, sol e demais recursos naturais. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.